Ô, Vinícius, agora somos nós então, hein? Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei! Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo? Na tela aí, a minha bela aí, querida, Patos de Minas, céu claro, enfumaçado o céu hoje, né? Tem essas nuvens, mas isso aí mais é fumaça, mas há uma previsão de que deve chover por aqui ainda hoje ou amanhã. 32 graus agora, a máxima pode chegar a 34. A umidade relativa do ar registrada neste momento é de 40%. E de acordo com os dados da Estação Climatológica de Patos de Minas, localizada no 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, em parceria com a UFO, Patos de Minas registrou ontem máxima de 39,2 graus por volta das 14 horas e 30 minutos. Pra hoje, a máxima prevista é de 36 graus. E na previsão também de pancada de chuva à tarde e à noite. Tomara que chova, mas tomara que chova uma chuvinha bem fininha, né? Ou bem mansinha, né, Caio? Chover pra deixar tranquilidade. Não pode acontecer, aliás, vamos torcer pra que não aconteça o que aconteceu lá em Carmo do Paraná. Paranaíba, a gente vai te mostrar isso hoje aqui no nosso programa, né? Chuva com vento, com granizo e estrago lá em Carmo do Paranaíba, arrancou árvores e etc. Então, tomara que não seja dessa. São Gonçalo do Abaité e Lagoa Formosa, com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. E aqui você fala diretamente com a nossa produção, né? Você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas pros nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário e ainda concorre a brindes. E amanhã, sexta-feira, tem música aqui no nosso programa e tem também sorteio de brindes. Vamos sortear pra você uma cesta recheada com produtos Copatos, uma cesta com produtos Semil, um ingresso para a segunda noite de queijos e vinhos, um evento do Rotary Club de Patos de Minas, que vai acontecer no próximo sábado lá na DecorFest. E amanhã tem música com Pedro Sade e Gustavo. Estarão cantando aqui no nosso programa. Confira agora os destaques do programa desta quinta-feira com a dona Iandra, na tela. Polícia Civil conclui inquérito que investigou o caso de mulher morta com 80 facadas pelo namorado em João Pinheiro. Temporal com queda de granizo provoca alagamentos e estragos em Carmo do Paranaíba. Mulher morre em acidente em São Gotardo. Golpistas se passam por escritório de advocacia em Patos de Minas para conseguir dinheiro. E bandido invade o Zama Maciel e furta ferramentas. Invadiu o estádio Zama Maciel. Vai estar procurando ele só a torcida da URT, né? Você vai ver essa notícia aqui no nosso programa. Por falar em calor, esse tempo quente, seco, né? É favorável para o aparecimento e até para a piora de algumas alergias, especialmente por ressecar o sistema respiratório. No quadro do nosso consultório de hoje, nós vamos receber a doutora Elisângela Menezes, que é pediatra e alergista. E ela vai falar sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida, é só você mandar a sua pergunta aí para o nosso WhatsApp, 999474515, esse que está aí na tela. Você manda aí a sua pergunta e a doutora Elisângela responde para você na hora. Combinado? Muito bem! Chegando aí a dona Ayandra. Boa tarde para você, Ayandra. Tudo bem? Boa tarde, Gui. Boa tarde para o pessoal de casa. Estou bem sim, você? Eu estou uma gracinha, viu? Você precisa de ver. Pois é. A gente tem muita notícia e essas duas primeiras notícias aqui, eu vou entrar no assunto aqui junto com você, porque a Polícia Militar acabou de divulgar, não consegui aqui apurar muitas informações, mas vou trazer aqui para o pessoal de casa. A informação, Gui, é que a Polícia Militar deflagrou entre os dias 20 e 27 deste mês, agora então, durante a última semana, foi realizada a Operação Vértices, com o objetivo aí de combater o crime organizado no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba. A operação foi realizada de forma integrada pela 5ª, 9ª e 10ª regiões de Polícia Militar, sediadas em Uberlândia, Uberaba e Patos Minas. E a informação, Gui, é que a operação contou com apoio da Polícia Militar de Goiás, São Paulo e Mato Grosso, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Comando de Aviação do Estado de Minas Gerais, o GAECO, a Polícia Civil de Minas Gerais, também a Polícia Penal e Marinha do Brasil. Ô, Vinícius, eu pedi a Fernanda agora há pouco, as imagens ela já deve ter colocado aí, não estava no nosso combinado aqui não, mas se tiver aí pode colocar, por favor. Os comandantes das regiões envolvidas em operação concederam uma entrevista coletiva para prestar as informações da operação e apresentar os excelentes resultados obtidos durante essa operação. Essa coletiva aconteceu hoje pela manhã na cidade de Uberlândia, conforme a gente acompanha nas imagens. Obrigada, Fernanda e Alvinícius, por atender a demanda de última hora. E destacou aí a apreensão de mais de 567 quilos de droga e 16 armas de fogo retiradas aí de circulação. E aí a gente destaca aqui uma fala da Polícia Militar, entre aspas, Unir-se é o bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é a vitória, fecha aspas, em alusão aí a todas essas polícias, forças e de segurança envolvidas nessa operação deflagrada, eu repito aqui, entre os dias 20 e 27 de setembro deste mês, então, deste ano, com a Operação Vértice, com o objetivo de combater o crime organizado no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E por falar em Operação Gui, a polícia também divulgou agora há pouco que foi deflagrada hoje aqui em Patos de Minas a segunda fase da Operação Praga, que é um fruto de investigações aí organizadas pelo crime, aliás, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, aqui de Patos de Minas. A Operação Praga tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em furto qualificado e roubo majorado de tratores e implementos agrícolas. As investigações apontaram que no estado de Minas Gerais, essa organização praticou delitos nos municípios de Coromandel, Patrocínio, Nova Ponte, Uberlândia, Indianápolis, Uberaba, Ibiá, Conceição das Alagoas, Tupaciguara, Perdizes, Pedrinópolis, Araguari, Sacramento e Guardamor, totalizando 31 crimes. Estima-se que os prejuízos causados aí por essa organização criminosa ultrapassem 5 milhões de reais. Nesta fase da investigação, então, estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em dois estados da federação, sendo nas cidades de Uberlândia, Prata, Rio Paranaíba, Patrocínio e Goiânia. As investigações possibilitaram a apreensão de mais de 10 tratores, dezenas de implementos agrícolas, fotocicletas e caminhões, sendo grande parte já restituída aos seus proprietários. O Ministério Público já obteve o êxito na coordenação em primeiro grau de integrantes dessa organização, cujas penas somam 107 anos. A operação contou aí com a participação do Ministério Público de Minas Gerais, aqui de Patros de Minas e também de Uberlândia, da Polícia Militar, através da décima região de Polícia Militar e nona região, da Polícia Civil de Minas Gerais, através do nono departamento, a Polícia Penal, Polícia Civil e a Delegacia Estadual de Repressão ao Crime Rural, da Polícia Civil de Goiás. Então, uma grande operação. Sobre essa operação Praga, Gui, a gente recebeu a informação aqui da Polícia Militar que não haverá entrevista coletiva. E, para finalizar por enquanto minha participação, porque eu volto daqui a pouco, a Polícia Militar de Patrocínio prendeu homens aí por disparos de arma de fogo. O crime foi registrado ontem. Durante o patrulhamento, então, a Polícia foi acionada, informada de disparos de arma de fogo efetuados para o alto, realizados aí por um indivíduo na proximidade da Rua Espanha, com a Rua Joaquim Dornelas, próximo ao Caique, na cidade de Patrocínio, lá em Serra Negra, no bairro Serra Negra. E, durante as diligências, os militares chegaram ali na Rua Portugal, nesse bairro, no bar lá, que funciona uma residência, que tem um bar. Estavam, então, os suspeitos dos disparos. Um homem de 20 anos e o pai do suspeito, autor de ameaças contra uma vítima de 53 anos. A informação, Gui, é que a vítima tinha uma dívida aí, adquirida nesse bar, de cerca de R$ 800,00, e, por isso, esses dois homens aí estavam armados, sendo que um deles efetuou os disparos, e aí eles foram conduzidos para a delegacia juntamente com o material apreendido. Depois do recado, Gui, eu volto com mais informações. Duas operações importantes aí da Polícia Militar, do GAECO, na região. Uma em relação ao crime organizado para tráfico de drogas, outros delitos, e outro em relação a uma organização criminosa que cometia furtos, em relação a implementos agrícolas e tratores na região, em várias cidades aqui da região e de outros estados. Muito bem. Duas boas operações aí da polícia. Polícia não vai ter mais informação a respeito dessa praga. Eu acho que deveria ter. E aqui vai um apelo aí para a polícia para falar sobre isso, né, para contar sobre isso, porque é um setor completamente desguarnecido e quando, que é o rural, quando tem alguma coisa nesse sentido, é preciso que seja divulgado, principalmente uma ação da polícia nesse sentido, e ainda mais com uma operação tão grande como essa. A não ser que se falar agora atrapalhe as investigações, e isso a gente não quer de maneira nenhuma. Mas, de qualquer maneira, duas operações extremamente pertinentes aí, né, essa que foi deflagrada em Uberlândia e essa aqui. Especiais, essa aí. Principalmente essa daqui do GAECO aqui, é uma operação que é extremamente necessária que ela aconteça sempre, né. Esse pessoal aí, normalmente, quando acontece um assalto, um furto, fica no prejuízo e ao Deus dará, porque é difícil até a informação a respeito de quem cometeu esse crime aí na zona rural. Mas vamos aguardar para ver. E daqui a pouco, André, eu vou falar também com... E logo após o comercial, eu vou falar com o meu amigo Caio Machado, porque ele está aqui numa fome, coitado. E ele precisa falar aqui no nosso programa para depois ir almoçar. Então, para liberar o Caio, eu falo com ele já já aqui no nosso programa, tá? Agora eu vou falar da Óticas Diniz. Está aqui a Laísa Santos. Tudo bem, Laísa? Tudo jóia. Hoje não tem. Então, hoje é com você. É, a gente é direto comigo. Direto com você. Mas você tem boas ofertas, bons produtos para mostrar aqui. Vamos lá? Sempre trazendo novidade, né, coisa boa para o pessoal de casa. Boa tarde aí para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no programa, sempre acompanhando as novidades. O pessoal sempre está indo lá na loja, falando que gosta muito. E a gente traz sempre essa variedade para vocês. Às vezes está corrido para o pessoal passar na loja, a gente vai mostrando aqui e vocês já vão lá para garantir. Inclusive, hoje eu trouxe um modelinho de armação, pessoal, que é sempre procurado lá. É um modelinho que ele é chamado de meia taça. Para o pessoal que tem que usar o óculos aí só para perto, é esse estilo de óculos aqui. Vocês podem ver que ele é bem menorzinho aqui na vertical, justamente para a hora que você fizer a leitura, né? O pessoal geralmente usa ele aqui na pontinha do nariz, ó. Que aí ele te dá uma direção exata para você fazer a leitura. Porque o óculos só para perto, para quem não sabe, para quem tem essa dúvida, ele te atende somente até 30 centímetros. Então ele vai te dar uma visão direta para a leitura, para mexer no telefone, tá? E esse modelinho, ele é bem bacana, que ele é no metal, fica todo discreto. Uma armação platini e ele vem com essa ponte, a plaqueta anatômica, que ele te dá mais encaixe exato aqui na nasal. Outro modelo que eu trouxe hoje para vocês, olha essa armação. Que show esse modelo. Uma armação caro-nerreira em um tom verde totalmente diferenciado. Essa armação nova que chegou lá para a gente. Com o detalhe aqui no tartaruga também, a haste mais larguinha também no tartaruga. É uma armação bem elegante. Ela fica bem imponente também, tá? Outro modelo que eu trouxe aqui para vocês. Essa armação Oakley. Esse modelinho também dá para usar nesse estilo meia-taça. E o bacana é que ela tem essa haste mais reta. Então ela encaixa bem certinho aqui, ó. Na cabeça, sem precisar ficar fazendo muita curvatura, na haste. Então para quem anda de moto, para quem busca esse estilo esportivo, para ele fixar bem no rosto. Essa armação, ela é super indicada. Outro modelinho que eu trouxe também, Carolina Herrera. Olha que elegância dessa peça, gente. Uma armação que ela fica bem delicada. E por ser menorzinha, às vezes quem tem o rosto mais miudinho, busca uma armação nesse estilo e às vezes não acha. Então essa é uma boa opção, tá? Uma armação que ela fica bem delicada no rosto e elegante ao mesmo tempo. E os abraços, né? Pessoal sempre acompanhando aqui. Dona Maria das Graças e o seu Orlando Pereira. Lá do bairro Nossa Senhora de Fátima. Eles falaram, né? Falaram assim, Laysa, eu sempre acompanho. Gosto muito de assistir o programa do Gui. Então manda um abraço especial lá para a gente. Gui, você pode fazer as honras de mandar um abraço especial para eles. Um abraço para eles. Obrigado pelo carinho da audiência. Continue nos acompanhando sempre aqui e visitando sempre lá a Ótica de Nisse. A gente muito obrigada, pessoal. Obrigada, Gui. Um abraço também para você. Obrigada, até. Muito bem. Rapaz, que coisa mais danada, né? Nosso amigo Caio Machado foi picado por um escorpião, né? E eu estou esperando ele passar ali. Daiane também já chegou aqui para falar. Aqui está, hoje está um trânsito danado. Pode entrar, Caio. Pode vir cá. Está aqui o Caio chegando aqui para falar comigo aqui. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo. Tudo certinho? Aonde foi o... Foi aqui, no dedo. Rapaz... Não está dando para ver nada não, porque já passou. Já passou, né? Já passou. Mas acontece assim, eu chamei o Caio para contar um caso aqui para você, que ele cometeu um erro. Ele foi picado por um escorpião. E ele cometeu um erro muito fácil de qualquer pessoa cometer, que é buscar o socorro no lugar errado. Você tem que saber disso aí. Primeiro ele vai contar a história, como é que aconteceu. Como é que aconteceu isso aí no... Eu estava em casa, num quarto, assistindo alguma coisa no computador. Já nem me recordo mais por causa do susto. Em um dado momento eu senti alguma coisa no dedo, quando eu olho o escorpião. Eu chacoalhei a mão e ele caiu para lá. Escondeu debaixo de um instante. Estava no seu quarto. É, não. É um quarto que eu uso para eu gravar música, para escritório, no geral. Ele estava em cima da minha mesa e pegou meu dedo. Ele não deu tempo dele ferroar bastante, porque eu consegui jogar ele para longe. Mas no momento eu estava descalço, aí minha primeira reação foi colocar um tênis para eu já preparar para sair de casa, para procurar um treinamento e para não ser picado no pé. Doeu, não? Doeu, doeu bastante. Doe muito, né? Doeu estranho, uma dor que fica pulsando. Cadê o tema aí? Inclusive a foto do criminoso. Olha aí. Essa aí é a foto do criminoso. Está mandando você falar mais perto do microfone. Falar mais perto. Se não, ele não fica acenando ali na frente, me chamando a atenção. Então, Caio, esse aí foi o que te picou? Esse foi o danado. Está preso já. Está preso. Já foi para outro plano. Mas muito bem. Está aí. E aí eu chamei o Caio aqui para ele explicar. Viu, Daiane? Porque as pessoas normalmente não sabem como proceder. Quando é picado por um escorpião, picado por cobra, picado por qualquer tipo de coisa nesse sentido assim por um inseto, por uma coisa, onde procura socorro? Você saiu da sua casa e foi para onde? Eu fui direto para a UPA. E aí chegou lá? Fui informado que esse tipo de atendimento de picada, de insetos, era no hospital regional, aqui do lado. Muito bem. Então, qualquer problema com picada de escorpião, picada de cobra, que são os mais comuns e os mais perigosos, né? Tem aquela aranha armadeira também, que é muito perigosa. Perigosa, tem muita aqui na nossa região e ela é perigosa. Ela não é tão agressiva, mas se picar você tem que correr para o hospital, porque é problema. Mas falando a respeito do escorpião. Aí você saiu da UPA e foi para o hospital regional. Como é que foi a recepção sua lá e como é que foi o... Ontem eu dei sorte que tinha pouca gente no hospital, mas assim que eu cheguei na recepção, já tinha uma moça indo embora com a picada de escorpião na mão. Eu fui recebido, pegaram meus dados, logo eu já entrei para a emergência, me colocaram num soro de 100 ml de alguma coisa de sódio, que era para tratar o veneno, né? E ao lado meu, outra senhora com a picada no mesmo dedo que o meu. Ou seja, está acontecendo bastante por causa da incidência do calor, então o pessoal tem que ficar atento, né? E eu não tenho queixo a fazer não, foi super tranquilo, eles me aplicaram soro, só que eu tinha que ficar 6 horas de observação para ver se eu tinha alguma reação. Felizmente eu não tive, eu não senti tanta dor igual o pessoal costuma sentir. Eu fui embora medicado com ibuprofeno, 8 em 8 horas e aquele remédio para dor? Tá, então sei, sei qual que é. Dipirona, dipirona. Se eu sentir dor eu tomo dipirona, eu cheguei em casa e senti porque eu tomei porque eu estava com dor de cabeça. Mas é isso, eu estou medicado, inclusive está na hora de eu tomar o remédio, no meio dia. Então tá, então você foi bem atendido, bacana, parabéns aí para o hospital, porque o hospital regional, nesse quesito aí, o hospital regional atende muito bem. Então se você que está aí na zona rural, você está em qualquer lugar da cidade, teve uma picada, foi picado por escorpião ou cobra ou essa aranha armadeira, corra direto para o hospital regional. Esse é o motivo de eu estar falando com o Caio, que pedi a colaboração dele para vir aqui contar essa história, porque não adianta você ir em um hospital particular, quem tem o soro que combate o veneno é o hospital regional. Então você, se você puder fazer igual o Caio, fotografar para levar, olha, fui picado por esse escorpião aqui, porque existem outros tipos de escorpião. Se você for picado por uma cobra, fotografe a cobra, leva para lá, porque eles vão saber que tipo de soro vai te aplicar e tudo isso aí. todas as informações, você colhe a essas informações do incidente e leva lá para o hospital, o hospital vai te atender e diga-se de passagem, o hospital regional atende muito bem nesse sentido. Você foi bem atendido. Isso. Só lembrando que esse escorpião amarelo é o mais comum de aparecer, né? Ele fica ali em túlio, lugar... E também é o mais venenoso. Mais venenoso. Para criança pode ser fatal, né? Como já teve aqui em Patos, né? Já teve aqui em Patos, teve uma criança, foi calção, sapato. Você que tem criança, tem que tomar cuidado com isso. E nessa época do ano, você tem que tomar mais cuidado. Vai calçar um sapato. Ah, aqui no meu quarto não tem... Vai calçar um sapato. Verifique se tem alguma coisa dentro. Bata no sapato, vira para baixo, bata, tira. Porque se tiver... Para uma criança, principalmente, pode ser fatal, como já foi aqui em Patos de Minas. Nós tivemos uma criança, me parece, de 5 ou 7 anos. Foi calçar o sapato, a mãe calçou o sapato na criança e a criança foi picada pelo escorpião. Ela, um escorpião grande, pica uma criança dessa e injeta tanto veneno que depois foi complicado. Isso aí, a criança veio a óbito. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Essa época, quando começam as chuvas, é muito comum o escorpião sair da toca. Sai dos esgotos, sai das redes pluviais e vai para as casas. Ele vai procurar um lugar seco, porque o escorpião não gosta de lugar molhado. Lixo, para encontrar escorpião, é o lixo seco. Onde tem lixo seco, ali pode ter escorpião, porque ele fica à espera da sua comida. O que segura o escorpião no nosso meio é a barata, principalmente. Então, é muito comum isso. Então, nessa época do ano, tome cuidado, porque você pode ter aí na sua casa, como o Caio estava na casa dele, dentro de um quarto, e foi picado por um escorpião. Obrigado pela sua participação. Eu te agradeço. Aqui, para a gente esclarecer as pessoas, viu, Caio? Obrigado. Um abraço, pessoal. A única coisa que está diferente hoje é que você não está de camisa xadrez. Mas vamos te perdoar, porque hoje você está de folga. Hoje eu estou de folga. Um abraço para você. Até mais. Obrigado. Muito bem. Está na hora de falar com a dona Daiane. Ela chega aqui para a gente falar da Hidropatos. E aí, Daiane? Tudo bem? Estou bem. Você prestou atenção ali? Prestei. Você tem duas filhas, lindíssimas, por sinal. Isso, parece com a mãe. O Bruno é que escuta. Mas é o seguinte, tem que verificar roupa, sapato, toalha, verificar tudo isso aí antes de usar, porque é muito perigoso, né? Realmente é muito perigoso. E a gente que tem filho, a gente tem que ter um cuidado mais redobrado ainda. E eu fico morrendo de medo, Gui, porque tudo na vida da gente são os filhos. Então, não só com eles, mas com a gente também. Ter esse cuidado de estar verificando nesse tempo. Quem mora aí perto de Lotes também, né? Costuma aparecer bastante esses insetos aí dentro das nossas casas. E ter esse cuidado e olhar aí direitinho. É isso mesmo. Agora vamos falar da Hidropatos. Isso. Boa tarde, pessoal aí que nos assiste. Hoje eu trouxe novidades aqui para vocês. Mesmo? Novidade boa? Ixi, com preço bom. É mesmo? Isso. E quando você chega fazendo esse mistério assim, você pode ter certeza que é coisa boa. Mas vamos lá, então. O que é que você trouxe hoje? Hoje eu trouxe, eu até trouxe um vídeo, porque é muito grande. Foi caixa d'água de 5 mil litros. Lá na Hidropatos você encontra vários tipos de caixa d'água, vários tamanhos. A gente trabalha ali até com 20 mil litros. Essas daí são caixas de polietileno com a tampa de rosca. Então, ela é um, na realidade é o tanque, né? Porque nós temos a caixa e temos o tanque. A caixa, ela é de fibra, ela tem a característica, possui a durabilidade, são resistentes em vários climas, não sofrem corrosão, são leves e facilitam o transporte e a instalação. Já o polietileno também possui uma ótima resistência e durabilidade. A de polietileno é um formato de tanque com a tampa de rosca e fácil também de instalação. Então, esses produtos na Hidropatos hoje, ele está saindo a 3.600 reais, tanto o tanque quanto a caixa. De 5 mil litros. De 5 mil litros. Lembrando que trabalhamos com vários outros tamanhos, né? Temos até de 20 mil litros, aí vai dependendo do cliente. E hoje na Hidropatos, a gente está com um estoque bem grande dessas caixas. Quem quiser, pode procurar, procurar o Donizete, procurar quem que estiver lá que vai atender da melhor forma para você fazer a compra do seu produto. 3.600 reais a prazo. Então, esse valor, ele é parcelado. E 3.400 reais a visto. Melhor preço da cidade, hein, gente? Foi pesquisado esse valor. Então, pode ir lá que a gente faz tudo que for possível para você sair de lá com o seu produto. Ah, muito bem. Então, você vai lá, aliás, eu estive lá olhando e o estoque de caixas d'água e esse tanque aí, é um estoque muito grande, tem lá para atender todas as suas necessidades, no tamanho que você precisar. E se você precisar de maior ainda, o Bruno pede para você. Isso, e temos as conexões também, né? Tem conexão, tem como ligar, tem cano, tem o que você precisar lá. Lá tem. Isso mesmo. E você fechou meu negócio lá, né? Está prontinho, só despertar. Muito bem. Guardadinho lá, viu? Eu comprei na hidropática, para você ver que aqui a gente fala e mata a cobra e mostra a cobra morta. É isso. É isso. Você mata a cobra e mostra o pau. O pau você pode mostrar, não vai dizer nada. Mas a cobra morta é que eu quero ver. É isso aí. Então, é o seguinte, eu adquiri lá um biodigestor. Isso. Não é isso? Biodigestor, 700 litros, também tem isso lá. Já conseguimos negociar com os nossos fornecedores. Michel Zem. Meu amigo Michel. Isso, com o Michel. O fornecedor do produto é meu amigo. Isso mesmo, cantor, né? Cantor também. É, isso mesmo. Consegui. Estava cantando na TV Aparecida esse final de semana. É, artista, 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 ele não é mole, não. Conseguimos negociar aí para manter o preço dos biodigestores e estão chegando uma nova remessa aí para a gente. Muito bem. Antes dos abraços, que eu sei que tem abraço, né? Vai, a Hidropath fica na Avenida JK. 970. O telefone é? 34 3823 7080. Que também é? WhatsApp. Abraço para quem, Daiane? Nossa, hoje eu tenho um abraço muito especial. Ela está acompanhando a gente pela internet, Gui. Conversei com o pessoal aqui. Mandei o link para ela, para ela assistir a gente, que é a Alessandra, lá de Itacaré, na Bahia. A gente conseguiu vender para ela um biodigestor também pelas redes sociais. Então, um grande abraço, Alessandra. Nós estamos aqui para atender da melhor forma, tanto nas redes sociais como físico, né? E também tem um abraço para a Luna, de 3 aninhos, que te acompanha todos os dias. O aniversário foi ontem ou anteontem? Foi anteontem. Anteontem, anteontem. Eu mandei um abraço para ela. Isso mesmo. Filha da... Da Natália. Da Natália. Isso mesmo. Um grande abraço, Luna. Para a Bruna, que está me vendo também. Mamãe te ama, Bruna. Eu mandei o link para ela ver pela internet, que ela gosta de tablet, sabe, Gui? Então, está lá vendo também. E quero mandar um abraço para o Anderson de Paula, do Varjão, Valdoildo de Lagoa Formosa e Paulo César, aqui de Patos. Grande abraço lá da Hidropatos para todos vocês. Muito bem. Para você também. Um grande abraço. Obrigada. Depois eu vou te dar um lá no Hidropatos, tá? Tá certo. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho. Se tiver aquele bolo de fubá, então aí vira um negócio esquisito, né? Obrigada. Até mais. Vamos voltar com a dona Ayandra, né? Porque ela chega aqui para falar de acidente fatal. E que acidente, que confusão tremenda é essa aí, Ayandra? Conta aí. É, infelizmente, uma batida frontal registrada na BR-354 terminou com uma mulher de 43 anos, que a gente acompanha aí, Apoliana Mendes, de 43 anos, natural de Campos Alto, que faleceu no local do acidente e outras sete pessoas feridas. Esse acidente aconteceu aí por volta das 7h20 e, de acordo com as informações da Polícia Militar, rodoviária, envolveu aí esse Fox e o Palio, que tinham colidido frontalmente aí a passageira, conforme nós mostramos aí a causa da morte dela. Foi o trauma, né? Sofrido aí devido ao acidente. Então, foi um trauma torácico e abdominal contuso devido aí esse acidente. Tiveram, além dela, então, que faleceu no local, outras vítimas, né? Desse grave acidente aí, pessoas com 40, 35 anos, 57, 27, 29, 34 e 20 anos que tiveram ferimentos. E os dois motoristas aí que tiveram ferimentos graves. Inclusive, a informação é que não foi possível verificar aí que eles estavam embriagados, porque não tinham condições de fazer o exame devido aí a ferimentos na face. Então, infelizmente, esse grave acidente registrado aí na cidade de São Gotado. Na cidade de Serra do Salitre também, a gente teve um caminhão carregado com mangas, que tomou ontem à noite, na BR-146. O veículo era emplacado aí na cidade de Caraíbas, na Bahia. O condutor tem 28 anos. Ele trafegava de Serra do Salitre para Araxá. E a informação é que, quando ele foi realizar uma curva aí à direita, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e tomou. O condutor foi socorrido pelo SAMU, para o pronto-socorro de Serra do Salitre, devido à gravidade dos ferimentos. Depois, foi trazido aqui para o Hospital Regional, aqui em Patos de Minas. O caminhão que carregava manga, então, ficou ali sobre a pista. E depois, eles conseguiram desobstruir aí, com a ajuda da população, essas faixas aí sendo liberadas. E ontem, Guite, pela manhã, a gente tem informação de um acidente que foi registrado na Avenida JK, próximo ali à Servimol, naquela avenida, já no último retorno ali, antes do Trevo da Pipoca, no bairro Planalto. E segundo testemunhas, o motociclista seguia pela pista central da JK, em direção ao centro, quando foi surpreendido aí pelo veículo, que fazia o retorno. Com a batida, ele caiu, ficou um tempo ali desacordado. Mas a informação do Corpo de Bombeiros, que ele foi socorrido para Santa Casa, sem maior gravidade, essa é a informação que a gente recebeu. Então, acidentes sendo registrados, e a gente continua acompanhando essa situação aqui na NTV. Por enquanto é isso, Gui. A qualquer momento, a gente volta com mais informações. Vou voltar a falar com você sobre o acidente lá de São Gotardo. Choveu ontem naquela região. E a causa principal desse acidente pode ter sido a pista molhada. Pode ter sido a pista molhada. Um acidente com vítima fatal, muitos feridos, um estrago monumental nos carros. Então, a informação é que estava chovendo, não é isso? É isso que eu quero deixar sacramentado aqui com você. Sim, a informação que a gente tem da Polícia Militar Rodoviária é que estava chovendo no momento do acidente, mas nós não temos ainda informações, já que foi uma colisão frontal, se tinha alguém ultrapassando o local proibido ou não, quem estava fazendo essa ultrapassagem, ou se alguém tinha dormido ali ao volante, teria provocado esse acidente, porque como todas as pessoas envolvidas ali ficaram feridas, e os condutores foram socorridos ali naquele momento com gravidade, a informação que a gente tem aqui é só do que testemunhas viram, né? Testemunhas viram essa colisão frontal. Mas o que de fato colher depoimento ali dos condutores não foi possível no momento, nem verificar se eles estavam embriagados devido à gravidade desses ferimentos. Mas estava sim com a pista molhada, a perícia técnica também esteve lá no local, e deve trazer aí depois informações da investigação e das causas da batida. Muito bem, a gente traz essas informações aqui quando possível, trazendo porque foi um acidente feio, né? E aí é aquele detalhe que nós sempre falamos aqui ainda. Começou a chover, nessa época do ano começou chuva, tome muito cuidado, a pista está emborrachada, e quando cai água, essa borracha na pista, com a água, essa borracha ainda não saiu e ela está ali na pista, vira um vidro, né? Isso chega, essa borracha, ela chega de vidrificar no asfalto. Então fica muito liso. Consequentemente, a derrapagem é muito mais fácil, né? E muitas vezes pode ser uma coisa fatal como essa aí. Então a gente chama a sua atenção por causa disso. Se a gente tivesse falado com imagens que você tem, está muito melhor. Mas a gente fala com imagens depois disso aí. Tá certo, Ainda? Até mais. Deixa eu falar pra você da GP Colchões. Põe aí na tela. Pode rodar. Qualidade comprovada é com GP Colchões. Mas calma a vida, tem as melhores opções. GP Colchões. Colchões magnéticos com qualidade comprovada. Se você tem dores na coluna, artrite, atrose, bico de papagaio, agora você tem GP Colchões. Há mais de 22 anos no mercado e mais de 10 mil clientes satisfeitos. Contato 349-9129-6748. GP Colchões. Bom, e aqui comigo o Pedro. O Pedro é o cara da promoção. Tudo bem, Pedro? Promoção. Tudo certo? Tudo certo. Vamos lá? Beleza. Vamos lá que o papo nosso aqui é promoção. Promoção é coisa boa. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje estamos mais uma vez aqui pra falar de saúde, qualidade de vida, falar do melhor e o mais completo colchão do Brasil, que é o colchão da GP. Meu amigo, se você anda dormindo mal, acordando mal-humorado, mais cansado do que quando for deitar, vai lá no seu quarto, dá uma levantadinha no seu lençol, olha quanto tempo tem o seu colchão. Pode estar parecendo uma canoa e te prejudicando. Hoje, as cinco primeiras pessoas que ligarem pra nós, o telefone tá aí na tela, tem um super descontão, mais barato que na semana passada, viu? Mas é só pra cinco primeiras pessoas, ó. 9-9129-6748. Por que que o nosso colchão ajuda tanto? Porque vem essas pastilhas aí na tela, tá mostrando aí, é o magnetismo, que é eficaz pra dores na coluna, pra artrite, artrose, escoliose, fibromialgia, bico de papagaio, enfim, esse tipo de incomodação, ele vai te ajudar. O infravermelho, que são as pedrinhas brancas, age como um anti-inflamatório na sua circulação sanguínea, ajuda com dores de cabeça contínua, inflamação, inchaço e muitos outros benefícios. Não é que nosso colchão é milagroso, o milagre é só Deus. Mas o colchão ajuda, melhora e alivia nas dores do dia a dia. Gui, as cinco primeiras pessoas que ligarem pra nós agora, 9-9129-6748, mais barato que na semana passada. Semana passada, esse colchão tava anunciado por 2.990. Hoje, mil reais de desconto. 1.990 pelo colchão magnético, tamanho casal padrão, ele tem 1,38 de largura, por 1,88 de comprimento. 26 centímetros de altura, recheado com as pastilhas do magnetismo, do infravermelho, essa espuminha verde que é o rabatã, que vocês estão vendo aí na tela. Esse colchão, na concorrência, a média de 6, 7 até 10 mil reais. Hoje, na GP, 1.990. Esse valor, você pode fazer parcelado no cartão, pode fazer à vista. Ah, não trabalha com cartão. Pode dar uma entradinha, que parcelamos no boleto e até no cheque. Agenda sua visita, sem compromisso, sem custo nenhum. Pagamento do colchão, só quando estiver dentro da sua casa, montado e instalado. Não paga nada antecipado. Pessoal estiver assistindo nós aí na fazenda, na cidade, em qualquer lugar, nosso consultor vai até você, vai levar essa maquete aqui, e te apresentar tudo, sem custo nenhum. Liga para nós, 9-9-1-29-67-48. Essa promoção aí é só para as 5 primeiras pessoas que ligarem agora. Não perde tempo, não. Saúde é coisa séria. O Gui já está dormindo lá na fazenda dele, lá descansadinho. Está acordando no dia, está maravilhoso, não é não, Gui? Vixe, foi maravilhoso isso. Muito bom, colchão. Isso aí, pessoal. Só para as 5 primeiras pessoas agora. 9-9-1-29-67-48. Mas tem que ligar agora. Ligue já. Tem que ser agora. Não enrola, não. Liga lá, porque senão você perde a promoção. Perde a promoção. Só para as 5 primeiras. Está certo, Pedrão. Isso aí, Gui. Um abraço para você. Boa tarde. Até mais. Um temporal com queda de granizo atingiu a cidade de Carmo do Paraná e ontem à tarde provocou muitos estragos. Põe aí na tela. Vamos ver. A chuva forte, que durou cerca de uma hora, inundou diversas ruas na região central, causando danos em algumas residências. Nesta imagem registrada por um morador, é possível ver a quantidade de granizo que caiu durante o temporal. Em outro ponto da cidade, houve queda de árvores de grande porte. A prefeitura informou que, apesar dos danos, não houve registro de pessoas feridas em decorrência da intensidade da chuva em Carmo do Paranaíba. Para esta quinta-feira, a previsão do IMET indica a tendência de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste. Muito bem. É bom ficar prevenido, né? Porque essa época do ano e esse comportamento do clima atual, onda de calor, entrada de frente fria, isso dá um choque frente fria com onda de calor. E aí você pode ter certeza que é vendaval, é raio, é tempestade, é chuva com granizo, é muito complicado isso aí. E ainda sobre lá, o Carmo do Paranaíba, uma moradora de lá voltou a sofrer com a chuva. Ela já tinha passado por isso. Põe na tela. Em agosto, a reportagem da NTV esteve em Carmo do Paranaíba para relatar o problema que tinha sido causado pela chuva que atingiu a cidade e deixou cerca de três casas com problemas estruturais. O motivo, segundo os moradores, é uma obra que fica acima dessas casas que ocasiona a forte descida de água. É porque eles estão construindo ali no lote, ali do lado de cima da minha casa. Então, eles fizeram um arrimo lá, fez o lote lá, um aterro, e encheu de terra, e aí cercou o lugar da enxurrada passar. A enxurrada foi, embocou lá, quebrou a casinha da vizinha, entrou no outro vizinho e veio trazendo tudo o que tinha, tudo o que foi para a minha casa. Infelizmente, uma tragédia aqui não teve vítimas, humanas, mas em termos de bens materiais, um desastre. Ela veio arrastando a varanda da minha vizinha aqui de cima, saiu arrastando o meu muro de divisa, derrubou tudo aqui, e como vocês veem, a janela do meu banheiro foi danificada, a força foi tanta que amassou ela, quebrou a janela do quarto, e a água desceu, levando tudo que ela estava juntando para trás, e arrebentou mais na frente tudo, com o muro da vizinha, da dona Terezinha. Passado cerca de um mês após o problema, uma nova chuva atingiu a cidade de Carmo do Paranaíba, na tarde desta quarta-feira, e o problema voltou a atormentar novamente os moradores, como podemos verificar em vídeos enviados pelos próprios moradores. A cozinha dela aqui dentro da casa, a situação que está. Procurado na época, a prefeitura informou em nota, abre aspas, tratando-se de um fenômeno natural, oriento a mesma que procure pessoalmente o setor jurídico do município, para que possa orientar ou dar a melhor orientação referente à situação, fecha aspas. Os moradores procuraram o poder público, conforme nota, e informaram não ter sido solucionado o problema até hoje. Olha, a prefeitura de Carmo do Paranaíba informou que as devidas providências técnicas para melhorias na rede de drenagem pluvial do local já estão sendo tomadas. Agora, esse aí é um local lá em Carmo do Paranaíba, né? Carmo do Paranaíba tem alguns pontos também, que tem problemas crônicos, como nós temos aqui em Patos de Minas, como existem outras cidades por aí afora, e principalmente aqui na nossa região. Mas tem aquela região ali do pé de estribo, ali no centro da cidade de Carmo do Paranaíba, que sempre que dá uma chuva, o pessoal lá, pena, no centro, é loja, sabe, que inunda e tem esse caso aí. Esse caso aí é uma enxurrada que foi, pela informação que nós obtivemos, uma enxurrada que foi estancada por um muro, esse muro virou uma rimo de contenção, só que não suportou. E quando esse muro caiu, aí a água entrou, entrou com mais velocidade, entrou com mais volume, e essa senhora aí, coitada, vocês aí de Carmo do Paranaíba vão dar um jeito de ajudar essas pessoas, essas pessoas que passam por esse tipo de coisa e perdem tudo, porque não teve condição, não esperava esse tipo de coisa, porque a inundação foi de uma vez, então é preciso ajudar. E a prefeitura, lá falamos hoje com o prefeito lá de Carmo do Paranaíba, ele está disposto também a correr lá atrás, já tem empresa que já partiu para fazer, para consertar aquilo que é público, primeiro para consertar isso aí, e depois o resto tenho certeza que o prefeito lá vai dar um jeito para dar uma mãozinha também para ajudar as pessoas lá em Carmo do Paranaíba, a gente vai acompanhando isso aí de perto. Vocês podem mandar vídeo, podem participar aqui do programa, mandar recado através do nosso WhatsApp, podem, põe aí o nosso WhatsApp na tela. Se você aí de Carmo do Paranaíba, se a situação for qualquer situação diferente dessa que nós estamos falando aqui, pode mandar o seu recado aí através do nosso WhatsApp 999474515. Tá bom? Agora está na hora de falar para você dos supermercados BH. E o Elivando está aqui para a gente falar. O Elivando depois de um longo e terebroso inverno, correndo atrás da loja assim de gente, comprando muito, porque o BH está lotado porque atende bem, tem bons produtos e bons preços. Tá certo, seu Elivando? É, tudo bem? Boa tarde, boa tarde pessoal. Correria muito mesmo, ultimamente a demanda está muito grande, a gente está tentando agradar, resolver todas as demandas, atender todo mundo lá, graças a Deus o movimento vem sempre crescendo. E lembrando que você está lá no chão de fábrica, né? Sim, você está lá entre as prateleiras atendendo as pessoas que chegam ali, e é gerente, mas está lá, além de gerenciar, está lá ajudando o atendimento. O máximo possível está dentro da loja mesmo para poder receber o cliente, ouvir o que o cliente pensa, ouvir o que ele pede, entendeu? A gente está sentindo mesmo o que o cliente está sentindo dentro da nossa loja, essa é a nossa ideia. Muito bem, vamos falar primeiro do emprego, porque aguenta aí porque tem oferta muito boa aí que ele veio trazer para você hoje, boas ofertas, lembrando que você tem oferta e quando você tem o aplicativo Meu BH, aí é que você compra barato de verdade, mas vamos lá, tem oferta de emprego também lá no BH? Sim, a gente tem várias oportunidades, Gui, com vagas de operadora de caixa, repositor, fiscal de loja, auxiliar de loja e faxina, e também agora abriu vaga também para auxiliar de açougue, então assim, a gente está buscando profissionais, o movimento da loja aumentou, com isso a demanda aumenta também, então estamos buscando mais novas pessoas para poder a gente conseguir trazer esse pessoal para atender bem quem está na loja para comprar, entendeu? Muito bem, aumentou porque você falou aqui, exatamente, nossa parceria tem, a gente tem colhido muitos frutos mesmo, o pessoal chega na loja, ah, vi o Cezanugu, você falando aquele produto tal, então assim, a gente vê que realmente o pessoal tem um carinho muito especial com a sua pessoa e com a audiência do programa, graças a Deus, muito feliz com a nossa parceria, a gente procura falar sempre a verdade aqui para o nosso telespectador, então vamos repetir as vagas que tem aí, operador de caixa, repositor, fiscal de loja, auxiliar de loja, faxina e auxiliar de açougue, a gente, lógico, todo momento a gente está fazendo, recebendo os currículos, fazendo entrevistas, mas a gente vai fazer um dia direcionado, que vai ser dia 4, quarta-feira, as meninas, tanto a Gabriela, quarta-feira da semana que vem, isso, quarta-feira, tanto a Gabriela quanto a Lays, que são as duas meninas do nosso RH, elas vão ficar o dia todo por conta de receber os candidatos na loja, vão conversar, fazer a entrevista já, a pessoa já vai na loja, já leva os documentos pessoais, as meninas já fazem entrevista lá, sentiu ali que deu afinidade, que vai gostar da função, que é aquilo que a pessoa está procurando, já passa para o próximo passo, vai ser bem dinâmico o mesmo processo, vai ser quarta-feira, de 8h30 às 11h30, e depois de 14h às 16h. É só checar na loja com os documentos pessoais e procurar o RH, a Gabriela ou a Laysa. Muito bem, dito isso, vamos agora para as ofertas. E dá esse papelzinho, o que eu seguro para você? Vamos lá. E eu trouxe o nosso jornalzinho aqui, recheado de ofertas, a gente sempre traz, para mostrar para o pessoal, a gente sempre destaca algumas ofertas aí, Amaciantes 5 litros, o Plush, só R$ 11,90, o garrafão de 5 litros, com preço muito bom, tem a nossa lasanha, aquela que eu trouxe aquela vez aqui, lasanha BH de 600 gramas, só R$ 6,98, muita coisa bacana mesmo, cerveja Corona, para quem gosta, a Long Neck, só R$ 5,98, caixa térmica, escolorando o pessoal para refrescar, a gente está usando até caixa térmica para fazer ar-condicionado, você viu isso? Pois é, não é brincadeira não. A caixa térmica plástica, aquela de acrílico, só R$ 39,90, essa aí para levar o... Vai tomar uma cerveja, um refrigerante e tal, já pega uma caixa daquela e já enche ali, está tudo certo. Ela conserva super bem. Conserva bem. São algumas ofertas que eu destaquei aqui, a loja toda em promoção, além do nosso jornal, tem as ofertas do aplicativo Meu BH, e também várias ofertas internas também na loja. Muito bem, pode chegar lá no supermercado BH, você não vai ficar perdido lá dentro, vai ter gente para te atender, mas se qualquer dúvida, você chama o primeiro que você encontrar lá, que ele vai te atender, o Edivando está lá nos corredores lá também para te atender, e isso sem contar que você compra o pão de sal saindo de hora em hora, fornada ali, sai constantemente. Sempre quentinho. Sempre quentinho. Exatamente. Pegue as pãozinhas de queijo. Pãozinha de queijo. Aliás, você pode trazer mais para demonstrar aqui. Deu certo, que é de... Deu certinho, rapaz. Eu vou providenciar, então. Eu preciso de ver como é que... Não, que é bom, tem que repetir. Não é? Pessoal, quem gostou... Quem sabe, a gente pegou só desse pão de queijo. É, que o negócio não foi fácil, não. Não, vamos repetir, então. Você saiu, aquela bandeja acabou numa velocidade... Só eu estava aqui, o pessoal estava com o VH, mas depois resolveu, então. Vamos trazer mais, vamos potenciar. Mas é o seguinte, você está lá na Avenida Marabá, e tem a outra loja, que é ali no comecinho da Major Gote. Isso, é onde era. É do supermercado BH. Onde está lá o Wesley, que é o seu companheiro, que está lá atendendo lá, gerenciando lá. Está certo, meu companheiro? Certo, Chinguy. Muito obrigado. Então, está bom. Grande abraço para você. Você não soube, não, viu? Não, estaremos aí, com certeza. Fica duro aí. Na próxima vez, eu vou trazer o pãozinho de queijo. Traz o pãozinho de queijo aí. Então, um abraço. Falamos aí, então, para você do supermercado BH. O nosso colega Caio Machado esteve ontem no Agarrado e encontrou o José Wilson, lá de Alagoas, e ele mandou um abraço para a esposa, que fez cirurgia. Aí, está mandando um abraço para a esposa, ela fez uma cirurgia, e abraço é aqui conosco mesmo. Mandou, ainda vamos mandar abraço aqui de qualquer jeito. Hoje, eu vou falar em abraço, hoje eu quero mandar um abraço todo especial aqui para a Dona Edna. A Dona Edna me presenteou há alguns anos atrás com a sua presença ao meu lado e hoje ela está aniversariando. Quero desejar a ela muita felicidade, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, tudo o que ela merece. Não estou desejando nada que ela não mereça. Ela está aniversariando hoje, então, parabéns para você, muita felicidade, muitos anos de vida. Comigo, hein? Está bom? Parabéns! Parabéns aí para a Dona Edna, que está aniversariando hoje. Vamos lá para o nosso WhatsApp. WhatsApp na tela. A Kate Maquelli. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para a minha filha, Lauane, para o meu pai, Valdeci. Está mandado aí, Kate. Obrigado pela participação. Ketley. Boa tarde, Gui. Fala com o meu marido, Guilherme, que estou com saudades e que eu amo. Eu amo ele. Está aí. A Milton. Boa tarde, Gui. Um abraço para você, para todos os membros da Associação dos Deficientes Auditivos de Pactos de Minas. Obrigado, Hamilton. Um abraço. Jorge Araújo. Feliz aniversário para a professora Edna Barbosa. É, Dona Edna está fazendo, professora de música. Está fazendo aniversário hoje. A Wanda Alves. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para nós aqui no bairro Alvorada, curtindo o calorão. Está quente, hein, Wanda? Olha, muito cuidado, hein? Não saia no sol, tome muito líquido, não faça esforço. Tamara. Boa tarde, Gui. Manda um abração para os meus filhos Miguel e Micael. e fale que amo muito eles. Já está dito, Tamara. Obrigado pela participação. Alberto. Boa tarde, Gui. Tudo bem? Tudo bem, Alberto. Quero mandar um abraço para vocês enquanto assisto o programa. Obrigado, Alberto. Outro abração para você. Dorinha. Boa tarde, Gui. Mande um abraço para a minha família, a família Camargo Borges. Olha aí. Um abraço para a família Camargo Borges, especial para a Dorinha. Maria Luísa. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para a minha mãe Jéssica. Mãe Jéssica. Um abraço para você, viu? E você pode continuar mandando aí a sua mensagem através do nosso WhatsApp 999474515. Está aí na tela. Você manda a sua mensagem aqui e a gente vem para cá para conversar e para bater papo. E eu venho para cá para te dar mais um recado importante. Com o creme de leite semil você irá preparar pratos saborosos e com muito mais cremosidade. O toque de qualidade da semil permanece em cada produto. Por isso, o creme de leite semil é o ingrediente indispensável para as suas receitas. Está esperando o quê? Vá até o supermercado e garanta já o seu. Beba saúde. Beba semil. Golpista ou aliás, no plural, né? Golpistas estão utilizando mensagem via WhatsApp e se passando por um escritório de advocacia aqui em Patos de Minas. Mostra aí. Põe na tela. O escritório Silvio Araújo, né? Sociedade de Advogados vem passando por um problema. É isso mesmo. Golpistas estão tentando passar diversos golpes aí nos clientes dessa escritória. A gente vai começar com a doutora Kenia. Doutora Kenia Araújo. Doutora, como que vocês descobriram esses golpes? Como que isso chegou até você? O que o seu escritório está passando por isso? Bom, na tarde de ontem uma cliente entrou em contato com o nosso escritório perguntando se nós havíamos mandado mensagem para eles para poder passar o andamento do processo. Como é uma cliente que eu não havia conversado com ela e nem enviado nenhuma mensagem, nós já suspeitamos que poderíamos ter sido vítimas de golpes, porque isso aconteceu com outros colegas advogados também. Aí, normalmente, esses golpistas, eles entram em contato, falam que vão passar o andamento do processo, que vão passar posicionamento de pagamento de RPV ou de precatório, porém, eles solicitam ao cliente que deposite valores para poder agilizar o andamento do processo. Então, aí nós fizemos contato com a cliente, explicamos para ela que a mensagem não partiu do nosso escritório, que nós não havíamos mudado o nosso número de contato, que permanecia o mesmo e que não era para poder passar nenhuma informação pessoal dela. E alertamos também que caso ela já tenha feito isso ou algum cliente do nosso escritório ou mesmo que seja do escritório de outro colega, se passar por essa situação, não informe nenhum dado pessoal por telefone. Se já tiver sido feito isso, que faça o boletim de ocorrência, porque isso não é uma prática na advocacia. O advogado não solicita que o cliente deposite valores para passar a movimentação de processo ou para liberação de precatório ou RPV. E se já tinha passado por isso alguma vez antes? É a primeira vez que o escritório acaba sofrendo com golpistas? É a primeira vez, mas isso, pelo que eu tenho acompanhado, está sendo uma prática nacional. Muitos professores do estado de São Paulo, muitos advogados de Uberaba, de Uberlândia, passaram por essa situação. O que nós observamos da prática reiterada deles é que eles pegam as informações do advogado no Instagram. então eles pegaram uma foto minha e através dos meus dados do meu nome vão no processo eletrônico, vão no PJE e através do meu nome ele tem a lista de clientes que eu tenho o processo judicial. Não só na Justiça Federal, mas Justiça do Trabalho, Justiça Comum. E com os dados do cliente eles têm aqueles, infelizmente, nós temos aqueles sites de busca que você informa o CPF e ele traz toda a vida da pessoa, traz telefone de contato, endereço, traz todos os dados. E através disso eles estão fazendo contato com os clientes. Fica esse alerta então, doutora Kenny, também para os seus clientes, para quem está passando por isso, de não informar, sem perguntar antes, chegou uma mensagem, mesmo que na confiança, sabendo, claro, da confiança que tem com os advogados e tudo, mas sempre bom dar uma questionada antes quando chegam as mensagens assim. Sim, o alerta fica para todos os clientes do meu escritório, para os colegas advogados e também para a população em geral, porque nós não temos esse controle de quantas pessoas vão passar por essa situação. Se você receber uma mensagem nesse sentido, não passe nenhuma informação, vá até o escritório do seu advogado ou ligue diretamente nos números convencionais que você já tem. Infelizmente, esses golpes a gente já está vendo acontecendo com muitos aposentados, com muitos empréstimos consignados, agora eles chegaram até a advocacia. e como nós temos uma relação de confiança com os nossos clientes, muitos clientes chegaram até fazer depósito de valores, não do meu escritório, mas de outros colegas. Então, em nome da UAB, nós viemos aqui para fazer esse alerta aos colegas advogados e também à população em geral. Não passe nenhuma informação pessoal por mensagem de WhatsApp. Se tem dúvida sobre o andamento do processo, procure pessoalmente o seu advogado. Vá até o escritório porque lá você vai ter todas as informações necessárias. Está aí, então, esse aviso que fica, esse alerta desses golpistas. Então, qualquer dúvida que tiver, recebeu uma mensagem muito parecida ali, ficou na dúvida se é ou não o seu advogado, entre em contato com ele pelo número que você tem ou procure pessoalmente também o seu advogado, o escritório de advocacia para, claro, questionar, tirar essa dúvida e dependendo, evitar que mais pessoas possam cair nesse golpe assonando, claro, também a polícia militar. Ah, muito bem, seu Luiz. Aí, então, esse golpista de tudo quanto é jeito, Estão dando golpe na justiça, do golpe advogado, golpe escritório de advocacia, é uma barbaridade. Você tem que tomar cuidado com isso aí. Vem aqui comigo, deixa eu falar para você do posto Água Limpa, posto quem? Posto Terra Nova, Rede Terra Nova de postos de combustíveis. Gente, hoje é quinta-feira e hoje é aquele tradicional aviso, né? Vai encher o tanque do seu carro, da sua moto? Espere amanhã. Amanhã, sexta-feira, dia de promoção na Rede Terra Nova de postos de combustíveis. Você vai pagar o menor preço da cidade nos três postos da rede, tá? O menor preço da cidade amanhã na Rede Terra Nova de postos de combustíveis. Você vai fazer uma belíssima de uma economia, já que você vai encher o tanque do seu carro. Então faça isso. Vai encher o tanque? Vai amanhã na Rede Terra Nova que você vai economizar bastante. O posto Água Limpa fica na Major Gote, ali pertinho do antigo Balão da Vox. O posto quem? Fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia. E o posto Terra Nova fica na Avenida JK 700, ali na entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Terra Nova de postos de combustíveis onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Muito bem, é hora do quadro Nosso Consultório. Pode rodar. Muito bem, esse tempo quente, seco e que favorece o aparecimento de alergias, posso chamar assim alergias, doutora? O aparecimento de alergias e de várias outras doenças. Várias outras coisas também. Doutora Elisângela está aqui, a doutora Elisângela é pediatra, ela é alergista, sabe tudo sobre isso e eu já falei para vocês, vamos bater um papo com ela aqui sobre isso e sobre esse momento inclusive, se você tiver alguma dúvida, mande a sua pergunta através do nosso WhatsApp que ela responde você na hora 999474515. Primeiro uma perguntinha, doutora, castiga muito as extremidades da idade, o bebê e a pessoa mais velha, esse tempo que nós estamos vivendo? Eu acho que muito mais do que o calor, o tempo seco, pelo menos para mim, o tempo seco é um martírio essa época. Sim, castiga muito porque quando a gente muda de estação, a gente sente muito mais do que no meio do pico da estação. Porque o que acontece? Nosso organismo tem que se adaptar fisiologicamente para aquela temperatura. Ao contrário de alguns animais do mundo silvestre, nós somos homeotérmicos. Isso significa que nosso organismo funciona sempre em uma temperatura constante. Nossos órgãos precisam de uma temperatura constante entre 36 e 37 graus que é mais ou menos esse funcionamento. E aí, quando a gente vem mudando de estação, nosso corpo tem que se adaptar. Então ele tem que ter mecanismos para regular a temperatura interna. Essa temperatura interna comunica com a externa, doutora? Comunica. Nós fazemos trocas com a temperatura do nosso meio ambiente. É por isso que a gente precisa de mecanismos para a gente estabilizar e não deixar com que a temperatura do meio ambiente superaqueça o nosso organismo. Esses mecanismos de adaptação, eles são ainda muito imaturos na criança e já estão um pouquinho gastos no idoso. Então, o adulto, ele regula um pouco melhor isso, mas a criança sofre mais e os idosos sofrem mais. Então, os mecanismos de adaptação que a gente tem, eles funcionam melhor na vida adulta. E exemplos de mecanismos, então, que nos ajudam a adaptar. E isso tem toda ligação com aquilo que a gente acaba sentindo de mal-estar e acaba prejudicando os pacientes, de uma forma geral, todo mundo, mas também os pacientes alérgicos. A gente precisa transpirar, a gente precisa suar. Por quê? Quando a gente sua, a gente está levando, eliminando o calor de dentro do nosso corpo para o meio ambiente, que a gente está tentando esfriar a nossa pele. Então, para que a gente sua, a gente leva mais sangue para a nossa pele, para as extremidades. A gente faz uma coisa que a gente chama de vasodilatação. Então, o sangue, ele não vai ficar mais no centro do nosso corpo, ele vai tentar aumentar o leito sanguíneo na pele, na extremidade. Com isso, a gente acaba tendo mais sudorese. Legal! Mas, às custas disso, a pressão arterial cai. Então, nós precisamos manter um volume de ingestão de água muito maior para conseguir manter o sangue, o volume de sangue dentro dos vasos sanguíneos para evitar que a pressão caia por causa dessa dilatação dos vasos na pele. Então, para que a gente mantenha também a pressão arterial, eu tenho que beber mais a água, mas o meu organismo tenta compensar isso de alguma forma. A senhora disse água, né? Água. E aí, não vale refrigerante, cerveja, suco de caixinha, nada disso. É mais a água mesmo. Vale, obviamente, para melhorar a ingestão de água, especialmente das crianças, porque tem criança que é ruim de beber água, né? Briga, briga, porque não gosta. Então, vale colocar um saborzinho nessa água. Eu ensino muito os meus pacientes a fazer aquela água saborizada. Coloca ali um abacaxi, uma rodela de laranja, o hortelã, a hortelã, coloca tudo de molho ali na água, filtrada, bem geladinha e depois oferece isso para a criança. O próprio fato de ter um saborzinho ali já ajuda a criança a ingerir mais, né? Agora, doutora, essa questão do tempo seco, do calor e do tempo seco, essa combinação aí, atrapalha algumas coisas. Por exemplo, as vias aéreas, a respiração, né? Nós usamos muito o ar-condicionado. O ar-condicionado puro e simples não é tão benéfico à saúde das pessoas. Tanto é que tem um costume, não aqui, nessa região do país, mas no sul se vê muito isso aí, em qualquer lugar que tem ar-condicionado tem um vaporizador para equilibrar essa questão aí. É isso mesmo ou não? Essa é uma mistura bombástica e pode dar mais errado do que certo. É mesmo? É mesmo. Então, a gente ainda falando daqueles mecanismos de adaptação, o que o meu organismo acaba fazendo? A gente acaba respirando... E não, vou te explicar por que talvez não seja legal, especialmente para a população de alérgicos. Quando a gente tenta adaptar então a nossa temperatura, a gente vai respirar um pouco mais rápido. A gente não é igual o cachorro que libera tanto vapor assim e calor através da respiração, mas a gente fica ofegante. Já reparou que qualquer coisinha que a gente faz nesse calorão faz a gente respirar mais rápido, né? A nossa via aérea ela ajuda nessa manutenção na temperatura do corpo, mas para funcionar adequadamente ela precisa de hidratação também. O ar, ele está quente e ele está seco. Então, além de eu beber bastante água para melhorar a hidratação das minhas vias aéreas, eu preciso também hidratar a própria via aérea. A gente pode fazer isso com infusão de soro fisiológico, lavando as narinas, a gente pode fazer isso com... Mas então o vaporizador não ajuda nesse sentido? Vou explicar. Quem tem alergias, principalmente quem tem alergias a ácaros, que é o mais comum, vai ter a asma, a rinite, qualquer proliferação de ácaros no ambiente vai descompensar a alergia. E o que que o ácaro é? Ele é um organismo microscópico, um bichinho microscópico que fica onde tem poeira, onde tem espuma, por exemplo, no seu colchão, no seu travesseiro, na cortina, no sofá, no tapete, da sala, enfim, do quarto. E aí, quando eu aumento a temperatura, eu favoreço a multiplicação dos ácaros. E além da temperatura quente, o que o ácaro mais gosta para se reproduzir é umidade. Então, se a gente aumenta muito a umidade do ambiente, no calor, a gente vai favorecer uma mega multiplicação dos ácaros. e para aquele paciente que é alérgico a ácaros, isso vai ser um veneno para a sua via aérea. Entram crises de asma e crises de rinite. E aí, todo mundo acha que o problema é o ar-condicionado. Então, o que a gente pode fazer para esfriar o ambiente, ajudar nessa regulação térmica do nosso organismo, sem piorar tanto o ressecamento do ambiente, das vias aéreas? Primeira coisa, garantir que o aparelho de ar-condicionado esteja limpo, com o filtro limpo, normalmente os aparelhos vêm até com uma telinha na frente. Isso aí está na Bíblia, usando o ar-condicionado de qualquer jeito, você tem que mandar limpar, sistematicamente. Sistematicamente. Eu falo assim, que não adianta limpar esse ano, não é assim. Então, semanalmente, quinzenalmente, pelo menos aquela parte da frente do ar-condicionado, retirar é muito simples. Ele tem um filtro já próprio para isso, né? Sim, joga uma aguinha ali, lava, porque você diminui a questão da poeira que o ar está liberando no meio ambiente. Outra coisa é manter a via nasal, a via aérea, hidratada. Então, abusar do soro de limpeza nasal, não necessariamente para ter aquele volumão, tirando a secreção, mas às vezes para estar jogando um soro todo momento ali na via aérea para respirar melhor. Existem produtos na formulação de gel que eles permanecem na via aérea e conseguem umidificar o ar que a gente está respirando e beber muita água. Aquele, aquele coisa que você faz, inalação, aquilo serve, não? A inalação, o inalador, que muita gente coloca lá o soro fisiológico para inalar, muito cuidado para quem tem asma, porque se a gente inalar soro fisiológico vaporizado ali, sem remédio, o asmático pode ter uma crise por causa desse soro. Quer dizer que esse tipo de coisa faz mal para quem tem alergia? Para quem tem alergia. Para outras pessoas não? Então se você virar e falar assim, olha, nós não temos alergia, a gente é uma casa que ninguém tem atopia aqui, nem alergia da pele que é a dermatite atópica, não tem nada no nariz, no pulmão, ter um pouco de umidade no ambiente é legal. O que eu costumo orientar? Não mantenha o umidificador ligado 24 horas, não mantenha ligado a noite inteira, porque você vai fazer uma sauna e o calor úmido também é bem desagradável. É complicado. Então a gente vai colocar algumas horas, uma, duas horas esse umidificador no ambiente, antes da gente ir para o quarto se deitar, desliga e aí já vai ter uma umidade razoável. Isso por si só vai diminuir a proliferação, não vai ser tão exacerbada a proliferação de ácaras, mas isso em uma família que não é alérgica, que aí vai manter o ambiente mais saudável mesmo. Muito bem, tem pergunta aí meu querido Luiz, deixa eu chegar próximo aqui para ver, né? Boa tarde, Gui, doutora. Minha filha está sempre gripada nesse tempo seco e sangra muito o nariz. Isso pode ser alergia, doutora? Pode sim. Então, a parecida, o seguinte, essa sensação, a primeira coisa que faz a gente suspeitar que um paciente tem alergia respiratória é essa impressão de que o paciente está sempre gripado, está sempre com o nariz escorrendo, está sempre com o nariz entupido, fica fungando, fica espirrando, fica esfregando o nariz, esfregando os olhos e isso é o que mais faz chamar a atenção para sinais de alergia respiratória. O sangramento nasal, ele pode ser favorecido por alguns vazinhos que ficam mais sensíveis, mais superficiais no nariz. Então, umidificar com o sorinho, procurar avaliação médica para ver se tem algum vaso sanguíneo aí aparecendo que possa ou que tenha que ser cauterizado. Tá? Vamos falar de alergia de pele nesse tempo, alergia do bebê, alergia das outras pessoas, do adulto também, mas eu só peço um tempinho para a senhora que eu tenho um recado aqui do Unipan que eu preciso mandar esse recado para você que está aí em casa. Você está sabendo da novidade, vem aí o Observatório Unipan 2023. E olha, a edição deste ano da Mostra de Cursos e Profissões do Unipan está imperdível. Você não pode ficar de fora dessa. Viaje para o futuro e mude a sua história. Participando do evento, você não só poderá assistir duas oficinas preparadas por professores e alunos da instituição, oportunidades únicas para a sua imersão na sua futura profissão e na vivência de tudo que o campus tem para oferecer, como também vai concorrer a super brindes, um iPhone 14 Pro, uma caixa daquela Bombox, está passando de pressa aí, André, não dou conta de te acompanhar, não. Um smart speaker, que é a Alexa, e um smart band. incrível para você. Então, inscreva-se já. O Observatório Unipan acontece no dia 28 de outubro, a partir das 8 horas lá no campus Unipan. Para saber mais, acesse aí, observatório.unipan.edu.br. Unipan, educação que transforma. Doutora, esse tempo também proporciona o aparecimento de alergias na pele? Proporciona. A gente vai ter o excesso de suor, como eu já expliquei, que é super necessário. Deixa eu fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? Claro. É uma curiosidade minha, porque eu tenho isso na cabeça. Eu tenho alergia a suor. Sim. Tenho mesmo? Ou isso é... Eu estou raciocinando completamente errado. Então, vamos explicar dois mecanismos distintos. Existem pessoas que na temperatura mais quente aparecem com manchas vermelhas e placas vermelhas no corpo. Não sei se é o seu caso. É esse? A gente chama isso de urticária colinérgica. Quando o corpo se aquece, ele libera mediadores alérgicos, inflamatórios na pele, né? E aí, forma essas placas que às vezes coçam bastante. Ou aquela pessoa que fica vermelha, né? Quando está nervosa também, que tem aquela liberação ali de adrenalina. Então, são situações que a urticária pode aparecer. E existem pessoas que têm uma sensibilidade maior à irritabilidade do suor. O suor, ele tem sais. Então, se eu tenho uma pele sensível, se eu tenho uma pele que tem atopia, chamada dermatite atópica, quando eu suco, que eu vou transpirar, que eu vou levar aquele sal ali, né? Porque lambe aí o suor que você vai ver que é bem salgadinho. Então, quando eu levo aquilo ali para a pele, eu causo irritação. Eu pioro a coceira nessa pele, e aí eu tenho uma piora da dermatite atópica. Então, existem essas duas coisas. Essa alergia ao suor e a urticária colinérgica, que aparece quando a gente está com muito calor. E aquelas que dá nas dobrinhas dos bebês? Isso. Essa é a dermatite atópica. Então, a dermatite atópica, ela, classicamente, piora nos climas que eles. Isso aí, combate com creme, com roupa, como é que se combate isso aí no bebê? Primeira coisa, é a gente entender qual é a causa da dermatite atópica. Porque quando a gente consegue identificar a causa, a gente vai na raiz do problema, e aí a gente consegue tratar a doença na sua base, removendo a doença. Mas, independente, né, se o processo de encontrar a causa está próximo ou não, nós temos alguns cuidados com a pele e isso vale tanto o uso de um bom sabão para a pele, de preferência substâncias que limpam a pele que não tem sabão, hidratantes corporais adequados e na quantidade certa. Eu brinco que às vezes a gente passa um hidratante, aí vai, quando é criança, bebê, a mãe põe um pouquinho de hidratante assim na mão, faz bem assim, ó, depois só vem aplicando aquilo na pele. Quando, na verdade, deveria encher a mão e passar aquele creme até, eu falo que até o bebê ficar assim, lambuzado, revestido. Igual a gente fala, abusuntado. Busuntado de creme, exatamente. Porque, a criança que tem dermatite atópica ou o adulto, eles vêm com uma proteína deficiente na pele, ela se chama filagrina. Essa proteína é aquela que ajuda a gente a reter a água na pele. Então, a pele de quem tem dermatite é uma pele seca. E aí, se a gente não cuida dessa hidratação, a gente acaba piorando a situação da dermatite. Mas, como eu falei no início, se a gente não remover a causa, claro que tem que passar o creme, mas se a gente não remover a causa, vai ficar enxugando gelo, né? Sabe a história de enxugar gelo? Você enxuga e nunca acaba? E uma coisa comum nessa época do ano, além do suor, do calor, é que a gente leve mais as crianças pra brincar na piscina, por causa do calor. E o cloro da piscina, ele pode ser irritativo, o excesso, né, de tempo mergulhado ali naquela piscina pode ser um dano também pra pele da dermatite atópica. Então, a gente tem que redobrar os cuidados aí. Tá muito bem, doutora. Vamos pra as perguntas. Eu chamaria a senhora pra gente fazer um bate-bola rápido aqui pra ver se a gente atende o maior número de pessoas possível. Podemos ir pra lá, não? Vamos pra lá, doutora. Vamos chegar aqui, mais perto aqui. porque fica mais fácil aqui pra ler. Eu já tô meio... Já não... É, míope. É, meio danado aqui. Elizabeth, boa tarde. Gostaria de saber da doutora se molharmos o corpo várias vezes nesse calor pode prejudicar a nossa pele. Elizabeth, molhar é diferente de dar banho. Então, vamos lá. Excesso de banho, especialmente se você coloca sabão é terrível pra pele. Umidificar a pele, fazer um borrifador aí, um sprayzinho, sabe? Não tem problema algum. Molhar a pele, secar, não tem problema algum. mas sempre o cuidado de logo após molhar a pele passar o hidratante. Muito bem, vamos lá. Próximo, Marlúcia. Boa tarde, doutora. Meu neto de um mês está cheio de irritações na pele. o que a mãe dele deve fazer. Deve levar pra avaliar. Porque existem inúmeras coisas que podem causar irritação na pele. Pode ser a dermatite atópica que já começou a aparecer em bebês, ela já pode ser o primeiro sinal aí de alergia. Pode ser uma série de coisas. Então, tem que avaliar presencialmente. Leva lá. Muito bem. Tá dito aí. Wilton, boa tarde, doutora. Ando tendo falta de ar e nariz entupido com muita frequência. Isso é normal por causa do calor? Acho que o tempo seco provoca isso. Wilton, é o seguinte, olha, o calor faz com que a gente, se a gente não está umidificando a via nasal, faz com que a gente aumente também a carninha do nariz, ela fica inchada na tentativa de umidificar esse ar pra gente respirar. E a gente, diante de calor, fazendo alguma atividade, física, pode ficar ofegante. Mas se isso está sendo com muita frequência, é importante avaliar por quê? Às vezes você está só subestimando, achando que é do calor e do clima seco, mas você também tem algum problema respiratório. Especialmente se esse com muita frequência vem de meses atrás, se esse com muita frequência vem assim todo ano nessa época eu fico desse jeito. Existem pacientes que são alérgicos a pólen e aí todo início de primavera, na primavera o paciente piora muito. Então eu sugiro você prestar atenção nessas informações que eu te falei e procurar um alergista. Muito bem. A Rose, boa tarde, doutora Elisângela. Como saber se estamos com rinite ou sinusite? Rose, se a pergunta é diferenciar rinite de sinusite, é comum que na rinite alérgica a gente tenha secreções no nariz mais transparentes. e na sinusite que a gente tenha secreções mais purulentas. Isso não é uma regra, mas é uma dica. A sinusite ela pode dar mal-estar, dor de cabeça, sensação de peso na face, febre. A rinite no geral não causa isso. Mas se a pergunta é como é que eu faço para saber se eu tenho uma dessas coisas, aí é um diagnóstico médico que precisa de avaliação clínica e exames. Muito bem. Mais uma aí para a gente encerrar. A Rose Souza. Boa tarde, doutora. Minha bebê tem seis meses e tem alergia ao calor. O que posso fazer para ajudar ela à noite? Rose, se não há possibilidade de colocar o aparelho de ar-condicionado que eu falo olha, não é crime não, esse calor é importante, principalmente quem tem essa alergia ao calor, talvez não tenha de quem coloca defeito no ar-condicionado porque não quer comprar um, né? É, pode ser que sim. O pai bem. No acontecimento que nós estamos no planeta. Então, olha, se não puder resfriar o ambiente nós vamos evitar aparelho de ventilador porque o ventilador leva muito, só circula a poeira, vai tentar deixar as janelas abertas, né? E colocar a criança com pouca roupa, não necessariamente sem a roupa, mas com uma blusinha fina, manga curta, só pra parar o suor do tronco, porque esse suor ele vai passar pra roupa e você tem a possibilidade de trocar a roupa no meio da noite. Quando você deixa peladinho vai dar um suor frio em cima da pele, isso pode ser ruim. Mas nunca colocar cobertor, manga comprida, essas coisas, né? Então, pra melhorar o calor durante a noite, é isso. Agora, hidratar a pele durante o dia, usar produtos adequados pra poder fazer a higiene, um banhozinho bem fresquinho, né? Falo que mono pra frio, não precisa ser gelado, mas o mono pra frio, logo antes de se deitar, pode ajudar bastante. Muito bem, doutora. Bacana quando a senhora vem aqui, porque essas explicações, orientando as pessoas a procurar o caminho certo pra tomar uma providência, principalmente em relação à criança, né? Porque a criança, às vezes, ela não sabe muito bem dizer o que é na realidade que ela está sentindo ou qual que é o problema dela. É preciso estar lá no médico, é preciso saber, ter uma pessoa que saiba diagnosticar aquilo com mais precisão, né? A criança não é um adulto pequeno, um organismo muito diferente do organismo do adulto, né? E tem essa dificuldade mesmo de informar o que é que está sentindo. Eu queria dar uma dica, rápida. A gente está falando aqui de, nossa, cada vez mais necessário, então, a gente usar aparelhos de ar-condicionado, cada vez mais necessário a gente se adaptar aí à mudança climática que está acontecendo, um frio gélico, um calor desértico. E se você tem filhos e está preocupado aí com a saúde, alergia ou saúde do seu filho no futuro, eu sugiro que você plante uma árvore hoje, porque quando ele crescer, a gente vai ter uma árvore maior. A nossa cidade, ela é muito carente dessa vegetação, né? Então, a gente anda nas ruas do centro, dos bairros e a gente ainda vê lugares carentes de vegetação. Então, para cada ação que a gente tomar a favor do meio ambiente, vai ser um que a gente vai, no futuro, diminuir a poluição com o ar-condicionado e as doenças elásticas estão piorando por causa do meio ambiente. Essa questão de plantar uma árvore, plantar uma árvore na cidade, eu quero sugerir para as pessoas para procurar saber qual que é o relacionamento das pessoas com as árvores, as pessoas que moram em Maringá, no Paraná. Lá, não se corta uma árvore por causa do semáforo. Muda o semáforo de lugar, mas eles não cortam a árvore porque está ali e tem um semáforo. A relação pessoas com as plantas e com as árvores em Maringá, no Paraná, é de dar inveja em qualquer cidade do Brasil. É impressionante o que aquele pessoal ali faz e a cidade tem um ar diferente. ela tem um clima diferente por causa disso. É a cidade mais arborizada do Brasil. Muito bem. Está certo? Doutora, obrigado, viu? Obrigado pela sua parte. Sempre valiosa. Obrigada. Volte sempre. Boa tarde a todos. Um abraço. Obrigado. Pode rodar. Deixa eu falar para você da Minas Ciclo Benefícios. É uma empresa do Grupo Bom Pastor. Você conhece a Maria José? Ela é da cidade de Presidente Olegário. Foi um dos clientes sorteados para participar na promoção Carrinho da Economia Minas Ciclo. Vamos ver um pouco de como foi realizada a ação na cidade dela. Põe na tela. Olá, pessoal. Estamos aqui para fazer a entrega da sétima ganhadora sortuda da campanha Carrinho da Economia Minas Ciclo. Vocês acompanharam que a gente conseguiu fazer seis entregas lá em Pato de Minas e hoje estamos aqui em Presidente Olegário. Acompanhe conosco hoje como será essa entrega. A Maria José que foi a sortuda. Vamos lá, girou a roleta. Vamos saber o tempo da Maria José. Vai parando, parando, parou. Dois minutos e sete segundos é o maior tempo da roleta. Vai, Lindomar, vai correndo. Vamos correndo, vamos correndo, acompanhando aí. Lembrando que foi o maior tempo. Dois minutos e sete segundos. Cinco, quatro, três, dois, um, parou, Lindomar. Rapaz, fez compra para três meses aqui, viu? E todas as famílias que estão em dia com o plano estão concorrendo às nossas campanhas. A próxima família pode ser a sua, hein? O carrinho da economia é mais uma ação para valorizar você, cliente Minas Ciclo. Minas Ciclo Benefícios. Sete anos valorizando a sua história. E foi um sucesso absoluto essa promoção, hein? Estamos aguardando aí a sequência. Outubro vem coisa boa aí lá da Minas Ciclo. Preste atenção e fique no aguardo. Ontem mostramos que membros da Sociedade dos Surdos de Patos de Minas realizaram um protesto após a Câmara Municipal cancelar uma sessão de homenagens. Nós pedimos uma resposta para a Câmara que informou que tendo em vista algumas manifestações da comunidade surda direcionadas à Câmara Municipal de Patos de Minas esclarece aspas visando garantir a inclusão e a acessibilidade dos surdos à agenda política do município o Legislativo Patense iniciou em 2022 a tradução e interpretação das reuniões ordinárias e extraordinárias por meio de um trabalho empírico realizado pela então estudante Tamara Menezes do Santos Gomes aprovada em processo seletivo de estágio na Câmara Legislativa a qual atuou como estagiária por seis meses findando o seu contrato devido à conclusão da graduação em letras Libras quando a tradução de Libras era realizada pela então estagiária por seis meses não houve nenhuma manifestação por parte da comunidade surda a associação somente se manifestou após a contratação da estagiária a associação não recebeu os recursos públicos destinados pelos vereadores porque não apresentou projeto de trabalho conforme exige a lei o evento foi cancelado com antecedência pela Câmara pois a líder da associação estava querendo desviar a finalidade comemorativa da data fora das normas da Câmara fecha aspas essa é a resposta da Câmara em relação a matéria que nós rodamos ontem da manifestação da associação dos surdos dos deficientes auditivos lá na porta da Câmara essa semana então está aí colocamos a matéria e colocamos também a resposta da Câmara Municipal cuidar da saúde bucal é muito importante além de tudo voltar a comer o que te dá prazer é resgatar a sua qualidade de vida lá na Clínica Odontológica Medic Mais você faz a sua avaliação de graça e um exame completo de toda a sua boca com isso o diagnóstico é preciso e rápido põe na tela Olá meu amigo olá minha amiga fico com você Dr. Thiago Alves da Medic Mais eu estou aqui na nossa sala de exame de raio-x digital quando você vai vir aqui fazer a sua avaliação todo o seu planejamento primeiramente a gente faz esse exame que eu vou te mostrar agora lá na minha sala depois a gente vai encaminhar você aqui para o nosso atendimento então aqui você vai passar também para o atendimento clínico que hoje também é todo filmado toda a imagem digitalizada e depois a gente vai conversar aqui vendo o seu exame e passar para você todas as opções de tratamento para implante dentário qualquer tipo de tratamento então você está pensando em livrar da dentadura daquela prótese que está te machucando é só vir aqui na Medic Mais agendar a sua avaliação uma avaliação a nossa conversa toda sem compromisso e você vai conhecer as nossas condições e o seu plano de tratamento te espero aqui olha e hoje é dia do implante lá na clínica odontológica Medic Mais vai lá fazer a sua avaliação a sua avaliação é de graça você não vai pagar nada chega lá e fala que viu aqui no programa você não vai pagar absolutamente nada hoje quinta-feira é dia de avaliação de implante e a clínica odontológica Medic Mais é excelência é referência em implante odontológico então você não precisa nem de pensar em outra coisa corra para lá faça a sua avaliação de graça e faça o seu tratamento vamos tocando em frente aqui no nosso programa que será realizada no próximo sábado dia 30 a Gal's Take 2023 lá no Fratelli Hotel e a Renata Almeida tem um convite especial para você Renata na tela pode rodar Boa tarde Gui sempre uma alegria estar aqui com você e você sabe você me conhece que eu estou sempre em bons projetos e é para isso que eu estou aqui hoje para convidar as patentes empreendedoras e aquelas que tem o sonho de empreender para estarem conosco neste sábado às 14 horas no Fratelli Hotel sabe o que vai ter lá? um mega evento de empreendedorismo feminino o Girls Talk que está indo para a sua quarta edição é um evento que já ganhou força na nossa cidade nós temos 20 empresas parceiras desse evento nós temos palestrantes incríveis que vão trazer conteúdos como como se posicionar na internet como vender como desenvolver pessoalmente além de como registrar o seu negócio da forma correta e muitas surpresas vai ser de fato transformador você não vai sair de lá da forma que chegou isso eu garanto gente para você participar você vai acessar o Instagram do Girls Talk que está aí na tela para você e lá vai ter um link para você se inscrever só temos agora 15 vagas que são as últimas vagas e uma delas pode ser a sua empreendedora patense um beijo e até lá disse aí a Renata a Polícia Civil de João Pinheiro obrigado né Renata obrigado pela sua participação aqui a Polícia Civil de João Pinheiro concluiu inquérito que apurou um caso de feminicídio ocorrido na madrugada do último sábado do último dia 17 quando uma mulher de 34 anos foi morta com 80 facadas dentro de casa põe na tela no mesmo dia do assassinato o suspeito do crime foi preso e autuado em flagrante agora Marcos Vinícius de 24 anos cumpre prisão preventiva depois de ser indiciado por lesão corporal contra a mãe e o filho de Ana Paula Marques Barbosa que foram agredidos enquanto tentavam defender a vítima segundo levantamentos realizados pela nossa equipe de investigação a execução do crime foi premeditada tendo em vista que se identificou horas antes do ataque que um investigado postou em redes sociais uma publicação contendo a ameaça de morte e na qual a vítima foi marcada conforme relatos de testemunhas o casal estava junto há três meses e o crime teria sido motivado por ciúmes inclusive a mulher estaria tentando o término do relacionamento ainda conforme a polícia Marcos Vinícius tem passagens por crimes patrimoniais e estava solto desde junho deste ano em virtude da progressão de regime com a conclusão do inquérito policial o suspeito que foi com silêncio foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe emprego de meio cruel e contra a mulher em situação de violência doméstica familiar com a causa de aumento de pena por ter sido praticado na presença de ascendente e descendente da vítima e em relação às agressões ao filho por lesão corporal qualificada pela violência doméstica e quanto a mãe da vítima também por lesão corporal praticada contra a mulher as penas somadas podem ultrapassar 45 anos de reclusão é, caiu aí na mão do doutor Daniel Pedro né que não está brincando de ser delegado não, viu ele não está brincando não está fazendo um trabalho excepcional lá em João Pinheiro e o feijãozinho aí vai para a panela né, de pressão vai ver o que é bom aí agora atenção essa é para você que ama os produtos Copatos já pensou em divulgar sua receita preferida e ainda ter a chance de ganhar uma cesta recheada com as delícias Copatos é isso mesmo para participar é muito fácil vá agora mesmo no Instagram arroba Copatos Web e confira o post da campanha siga as regras prepare sua receita e boa sorte o sorteio será no dia 2 de outubro já na segunda-feira em uma live no Instagram arroba Copatos Web essa é a Copatos sempre presente nas melhores receitas um homem invadiu o estádio Zama Maciel e furtou ferramentas vai ter que prestar conta agora para a torcida só para a torcida da URT põe na tela a polícia militar foi acionada no estádio Zama Maciel da URT após ter sido informado do furto de alguns materiais que estavam aqui dentro materiais de trabalhador que estavam aqui dentro do estádio da URT funcionário quando chegou deu se deparou com alguns portões que foram arrebentados que foram forçados a sua entrada e esse indivíduo teria entrado andado pelas instalações aqui do estádio e encontrado esses materiais e feito esse roubo desses materiais aqui no estádio da URT O negócio é o seguinte ontem pela manhã o Sozé chegou aqui como chega todo dia cedo para fazer fazer o serviço que tem e logo em seguida ele deparou que aonde que fica o trator onde é que fica o centro tinha sido arrombado aí eles me ligaram tomamos todas as providências comunicamos a polícia a polícia militar veio cá fez a ocorrência a polícia civil também temos algumas imagens passadas para a polícia passadas tudo para eles eles levaram do bombeiro não é nada da URT é um produto do bombeiro que está aqui o poço as tesiã tem um problema a gente estava tentando resolver levou um maçarico de solda levou um martelete levou uma chave de grande de cano levou várias coisas do bombeiro mas da URT mesmo infelizmente esse sujeito deu um prejuízo imenso para quem um operário um trabalhador aí passamos tudo para eles esperamos que agora a gente descobre ele foi várias vezes visto ele pelas câmaras que aqui tem um sistema de segurança ele pegou fez aproximadamente meia noite pouco foi quando ele entrou aqui dentro mas está tudo registrado marcado então estamos tomando as providências é isso as imagens de câmera de segurança foram passadas para a polícia militar também para fazer todo o procedimento de rastreamento para poder localizar os suspeitos que estão segue sendo feito esse trabalho que até o momento não foi localizado esse suspeito mas a polícia já trabalha aí com essas imagens que foi fornecida pela URT desse suspeito que levou algumas ferramentas aqui do estádio Zama Maciel tudo bem aí agora é a torcida da URT ajudar a descobrir quem é que é esse caboclo e a polícia botar a mão nele não é isso perante o primo e a dona Zélia está mandando um abraço aí para a dona Edna para a benizando a dona Edna Barbosa pelo seu aniversário hoje obrigado primo obrigado dona Zélia se tem saúde bem-estar e compromisso com a sociedade tem Unimed e Patos de Minas confira como foi o processo de revitalização da Orla da Lagoa que está prontinha para você desfrutar de momentos mais que especiais no nosso cartão postal na tela um dos principais pilares do cooperativismo é transformar a sociedade e a Unimed Patos de Minas parte da maior cooperativa de saúde do mundo segue fazendo seu papel através do projeto de revitalização da Lagoa Grande foram meses de trabalho em parceria com a Prefeitura Municipal muita energia e recursos investidos para chegar até aqui o cartão postal da nossa cidade 100% pronto e já entregue a quem mais precisa dele você o antes e o depois são surpreendentes paisagismo e jardins sinalização parquinho novas estruturas e muito mas muito mais foram feitos para você sua família e amigos visite a Lagoa Grande e venha conferir de perto este presente que a Unimed Patos de Minas entregou a população ajude-nos a preservar nosso maior cartão postal contamos com o seu apoio se tem qualidade de vida gente feliz e bem estar é claro que tem Unimed Patos de Minas um homem de 51 anos foi preso ontem suspeito de furtar obras o repórter Luiz César é quem tem as informações põe na tela um homem de 51 anos foi preso na manhã desta quarta-feira por cometer crimes de furto em obras aqui no bairro Sobradinho em Patos de Minas aqui na rua Rio Grande no mesmo bairro esta obra que aqui está no fundo também foi uma das atingidas um dos alvos desse bandido informações escolhidas aqui a informação foi que ele na semana passada na quarta na quinta da semana passada quando tinha uma grade aqui à frente desta obra ele pulou essa grade entrou aqui e roubou e furtou alguns cabos alguns fios que teriam se trocado a eletricidade levou ali alguns fios e alguns outros materiais e foi embora e aí aconteceu os furtos em outras obras também quando foi ontem quando foi na manhã desta quarta-feira ele esteve aqui de volta para tentar furtar mais algumas coisas acabou não levando nada mas estava com um saco momento em que a polícia foi acionada e junto com a câmera de segurança que tem aqui no local aqui na rua foi identificado ele a polícia fez o rastreamento e conseguiu localizar ele claro fazendo a prisão quando localizado foi encontrado com ele nesse saco em que ele estava diversos materiais e também uma concertina essa concertina foi encontrada junto com ele que estava escondido e ele caminhando livremente a informação que esses furtos acontecia pela madrugada aqui nessa obra por exemplo ele ficou cerca de 20 minutos de 5 horas da manhã até por volta de 5 e 20 da manhã aqui nessa obra aqui no bairro Sobradinho a polícia então conseguiu localizar prendeu ele e recuperou os pertences a que ele tinha furtado dessas obras aqui no bairro Sobradinho em Patos de Minas A Farmácia Nacional sabe que cuidar da sua saúde é uma prioridade por isso criou o serviço Preços Populares para que você possa encontrar os medicamentos de que precisa a preços que cabem no seu bolso A Nacional entende que todos merecem acesso a medicamentos de qualidade sem se preocupar com os valores exorbitantes com uma ampla lista de medicamentos na Nacional você encontrará diversas marcas garantindo que você tenha as opções que melhor se adequam às suas necessidades e não se preocupe pois a qualidade dos produtos é sempre a prioridade da Nacional que trabalha apenas com os melhores fornecedores e garante a procedência e eficácia de cada medicamento que oferece sua saúde está em boas mãos então não perca tempo visite a Farmácia Nacional mais perto de você consulte a lista de medicamentos e o regulamento para saber mais Farmácia Nacional se faz bem a Nacional tem Conservatório Municipal de Patos de Minas convida a população para um concerto que acontecerá hoje à noite com grandes nomes da música clássica põe na tela aqui ao meu lado aqui ao meu lado está Miriam Bastos do Conservatório Municipal de Patos de Minas e ela tem um convite muito especial para fazer para você Miriam hoje está acontecendo aqui no Conservatório Municipal na parte da manhã o Terra Sem Sombras e à noite terá outro evento vamos chamar o pessoal de casa Sim será um prazer recebê-los hoje à noite às 19h30 aqui no Conservatório um lugar super agradável onde teremos eu e Mirta tocaremos algumas peças a quatro mãos Mirta também tocará algumas peças a piano solo teremos obras do compositor Saúl Constantino que é um compositor argentino vivo ele tem hoje 85 anos Piazola que não poderia deixar de faltar e também teremos obras do compositor Liggett e Mussovski o programa está bastante agradável não percam hoje às 19h30 e a Dona Mirta ela também está se apresentando agora de manhã no Terra Sem Sombras e estará à noite vamos passar um pouquinho do currículo dela para o pessoal entender o quanto vai ser legal a Dona Mirta é uma pessoa extremamente experiente reside já em Roma há uns 40 anos estudou na Alemanha deu aula no conservatório na Itália então é uma pessoa que viaja o mundo inteiro tocando vários países da Europa na América do Sul então vai ser um prazer a gente receber a Mirta Cicobi Caridipatos 35 anos de realizações com você várias modalidades de seguros condições especiais com parcelas que cabem no seu bolso seguro de vida para cuidar de quem você ama seguro patrimonial para cuidar do seu lar e do seu negócio seguro automóvel para ter tranquilidade em qualquer lugar seguro agrícola mais segurança para sua lavoura contra eventos climáticos você merece ter uma vida protegida tranquila e feliz proteger as suas conquistas nunca foi tão fácil passe agora em uma das agências do Cicobi Cicobi Caridipatos e garanta já o seu Cicobi Caridipatos somos hoje a cooperativa do futuro muito bem vamos lá para o nosso whatsapp whatsapp na tela o povo fala comigo na tela da televisão fica grandão assim na tela fica bom né a Ellen boa tarde Gui estou aqui fascinando e ligadinha no seu programa está certo Ellen obrigado aí pela audiência das mim ah é jasmin você parece que está meio cego o Luiz é jasmin boa tarde Gui gostaria de mandar um abraço para o meu papai aparecido que está te assistindo senhor aparecido um abraço aí para você tá um abraço da jasmin para você fatinha boa tarde Gui manda um abração para mim e para o meu marido Lázaro pelo aniversário de casamento ontem 48 anos juntos e fatinha aguentar o Lázaro 48 anos tem que merecer um troféu brincadeira viu Lázaro brincadeira Wilton boa tarde Gui manda um abração para minha prima Denise lá no morada estou com muita saudade dela tá dito Wilton obrigado aí pela sua participação Rosário boa tarde Gui manda um abraço para mim e para o meu marido Zé Maria Rosário e o Zé Maria um abraço para vocês obrigado aí pelo carinho da audiência a Valéria boa tarde Gui manda um abraço para mim aqui no Bela Vista Valéria um abraço para você Hélio boa tarde Gui manda um abraço para minha sogra Isaura que assiste o seu programa todos os dias Dona Isaura um abraço aí para a senhora viu a Dona Isaltina boa tarde Gui manda um abraço para minha irmã Tereza lá em Lagoa Formosa Tereza em Lagoa Formosa um abraço para você e a Maria para encerrar oi Gui manda um abraço para o meu filho Evandro e diga que eu amo muito já está dito Maria obrigado pela sua participação muito bem 1h53 por hoje é só obrigado pelo carinho da sua audiência amanhã tem mais meio dia aqui esperando você com música e tudo mais até lá até a próxima Gui